Música Nesta semana nós lemos a Parashah Tuldot. A Parashah começa falando sobre o nascimento de dois irmãos gêmeos, Yacov e Eissav, mas apesar de serem gêmeos, eles foram para direções opostas. O Yacov, ele escolheu ser um tzadik, uma pessoa de estudos, uma pessoa de bons atos, enquanto Eissav, infelizmente, ele escolheu o caminho do mal, se transformou num perverso, uma pessoa que o tempo inteiro estava só ocupado em fazer transgressões. Agora é interessante que a Torá fala para a gente que o Yitzhak, ele amava o Eissav, por causa da caça que estava na sua boca, enquanto Arifká, ela amava o Yacov. Será que o Yitzhak, o nosso patriarca, uma pessoa de nível espiritual tão elevado, ele não percebeu quem é Eissav? Quer dizer, a Arifká, ela percebeu que o filho dela, Yacov, ele é um grande tzadik, mas será que o Yitzhak, ele não percebeu que o Eissav é um uraxá, é um perverso? Como pode ser que ele se enganou tanto em relação, apesar de ser o seu próprio filho, mas como ele não percebeu, infelizmente, o quanto o filho dele tinha se afastado dos caminhos corretos? A resposta disso está em uma das proibições da Torá. A Torá proíbe a gente de subornar alguém, tanto dar o suborno quanto de receber um suborno. A gente está, infelizmente, numa geração que é super normal subornar o guarda, subornar o juiz. Quando alguém quer ganhar um caso, é só a pessoa mandar um presentinho, ter uma conversa, ter um conhecido que dá um telefonema, se resolvem, muitas vezes, situações difíceis e, infelizmente, a gente vai se acostumando que o suborno é uma coisa normal, mas a Torá fala que o suborno, ele é muito grave e ele cega os olhos, até mesmo do tzadik, até mesmo uma pessoa reta, uma pessoa justa, o suborno acaba, infelizmente, cegando os olhos dela e fazendo que ela cometa erros no julgamento. Óbvio que o ensinamento principal da Torá, quando a gente fala de suborno, estamos falando de juízes. Um juiz é proibidíssimo ele receber um suborno porque ele não vai conseguir fazer o julgamento correto. Mesmo que ele tente, ele não vai conseguir ser uma pessoa que realmente é imparcial, ele vai acabar indo pro lado da pessoa que deu o suborno pra ele, mas a verdade é que suborno não é só pros juízes. Nós também somos juízes na nossa vida, a gente também precisa tomar decisões o tempo inteiro e, infelizmente, a gente também é subornável. Muitas vezes a gente sabe que uma coisa tá errada, mas os nossos desejos fazem a gente passar por cima, a gente passa muitas vezes por cima da nossa moralidade, por quê? Porque a gente tem uma vontade, um desejo pra receber alguma coisa, isso também é chamado de suborno. Muitas vezes a gente tem certeza que isso tá certo, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que não tá certo, mas como a gente vai ganhar alguma coisa com isso, a gente acaba se enganando, a gente se suborna e pensa que tá fazendo o que é correto, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que não tá tomando as decisões corretas na vida. O Talmud traz um caso incrível, olha o efeito espiritual do suborno. Um Rav, ele era também, participava de um beidim, ele era o juiz principal de um beidim, de um tribunal rabínico, e certa vez, ele tava no meio de um julgamento, ele recebe uma cesta de frutas em casa, uau, olha que incrível, quem será que me mandou esse presente? A hora que ele abre lá o tal envelopinho, quem mandou? Uma das partes envolvidas no julgamento que ele ia fazer. Imediatamente, esse Rav pediu o afastamento do caso, ele entendeu que aquilo era uma tentativa de suborno, ele pediu o afastamento, ele indicou um outro juiz pra julgar no lugar dele, mas ele fez questão de participar do julgamento, ele tava sentado lá assistindo o julgamento, e o que que ele percebeu? Que toda vez que aquela pessoa que mandou pra ele um presente, argumentava alguma coisa, ele tinha uma tendência de achar que ele tá certo, e o outro lado, ele tinha uma tendência de achar que tava errado, e ele pensou, Baruch Hashem, que eu pedi afastamento, que com certeza eu ia errar no julgamento, por quê? Porque eu fui subornado. Às vezes, coisinhas pequenas eram suficientes pros grandes Rabanim pedirem afastamento de um julgamento, porque eles sentiam um favor que a pessoa fez de limpar a roupa dele, um favor de ajudar ele a atravessar uma ponte, pra eles já era considerado suborno, eles pediam um afastamento do caso, porque eles sabiam que o suborno, ele cega os olhos, até mesmo do Tzadik. Se a gente prestar atenção no Passuk, que tá falando do amor de Yitzhak, que ele sentia por Eissav, o que que a gente vai perceber? Que tá escrito que ele amava o Eissav por causa da caça que tem na sua boca, enquanto, quando fala do amor que Yitzhak sentia por Yacov, tá escrito simplesmente que ela amava o Yacov, não tem nenhuma causa envolvida. O que que significa essa caça que tá na boca do Yitzhak? O Eissav, os nossos sábios falam que ele cumpria a mitzvah de Kibu da Vem, de honrar os pais de uma maneira incrível, quase chegando na perfeição, o tempo inteiro ele leva a comida pro pai dele, as comidas mais gostosas, toda vez que ele vai servir comida pro pai, ele troca as roupas dele, ele veste roupas novas, roupas bonitas, pra poder servir o pai com honra, infelizmente isso foi um suborno que acabou cegando os olhos de Yitzhak e ele não conseguiu perceber aonde o filho dele tava indo e infelizmente o quanto o filho tinha se afastado na vida. Na nossa vida particular, como a gente pode fazer pra escapar do suborno se a gente falou que acaba cegando nossos olhos, como a gente faz pra fugir disso? Às vezes a gente pensa que a gente tá tomando a decisão certa, mas é errada por causa de um suborno, uma vontade que eu tenho, eu quero fazer o que é certo, mas aquela vontade de receber um prazer, de receber alguma coisa, me leva pro lado errado, como que eu posso ter certeza? Falam os nossos sábios, faça pra você um rav e adquira pra você um amigo, o que significa um amigo? Um amigo é aquela pessoa que gosta de você, que ele quer te ajudar, ele te conhece e ele vai saber também te chamar atenção quando você tá errado. Esse é um dos papéis principais também de um rabino, rabino não só pra ensinar a Torá, mas pra ensinar a maneira correta, quando a gente tem dúvidas, se isso é o correto ou isso é o correto, o rabino pode ajudar, ele não tem o nosso suborno, ele pode ajudar, pode orientar, pra gente conseguir fazer sempre o que é certo, então a maneira que a gente vai fugir do suborno, é se aconselhando, tendo bons amigos, amigos de verdade, que quando a gente tá errado, eles chamam a nossa atenção, e fazendo um rabino, se aconselhando sempre que necessário, pra gente ter a certeza que a gente tá sempre fazendo o que é correto. Shabbat shalom.